Olá, dia 9.396 da quarentena, eu tô aqui meio maquiada, meio de pijama, joguei um chá ali aqui em cima do moletom promocional que eu tenho pra, sei lá, dar uma alegrada, fiz só um delineado, não quis passar base, não corrigi a sobrancelha, passei um batu, enfim, tô meio meio, né? Meio em casa, meio arrumada, meio não, enfim. E aí eu tive uma ideia meio louca de vídeo, que eu nem sei como chamar esse vídeo, na verdade. Eu tive essa ideia, vou fazer, porque o canal é meu. Vou mostrar como se eu fosse fazer um tour aqui em casa, tá passando um helicóptero, tá fazendo barulho, só que eu vou mostrar algumas coisas peculiares que eu tenho aqui. Não vou mostrar tudo, porque também não gosto de supor muito, mas vou mostrar algumas coisas peculiares que eu tenho aqui em casa, que eu gosto, que eu uso, enfim. Vai ser um mistureba de coisas aleatórias, só porque eu tive essa ideia mesmo, e pra mudar um pouco. Então, vamos lá! Primeira coisa que eu queria mostrar são as minhas bonecas. Eu ainda aguardo algumas bonecas aqui em casa. Ela está aqui, lá em cima da prateleira. Peraí que eu vou pegar, pra ficar mais fácil. Essa aqui é a Marcinha. Ela foi a primeira boneca que eu ganhei na vida. Foi a amiga de mamãe que me deu logo que eu nasci. É uma boneca super... Ai, caiu, coitada. Super antiga, como vocês podem ver. Ela ainda está com a roupinha original, com o sapatinho original. Ela fecha o olhinho. Maravilhosa, Marcinha. Eu que dei esse nome, minha mãe disse que eu dei esse nome porque era o nome da minha pediatra, quando eu era criança. E eu amava essa boneca porque ela tem o cabelo liso. E eu, quando era criança, meu cabelo sempre foi cacheado. E a minha mãe cortava, porque eu não deixava ela pentear. Então, meu sonho era ter cabelo grande, e Marcinha tem cabelo grande. Então, eu ficava horas penteando o cabelo dela. E eu colocava brinco nela, porque ela tem o furinho aqui pra usar brinco. E eu pintava a unha de Marcinha também. Pintava muito. Tem o resto de esmalte aqui, né? Que ficou pra sempre, como dá pra ver. A mãozinha dela está bem suja. E não saiu nunca. Pintava a unha dela, cada uma de uma cor. Adorava. Então, Marcinha foi minha primeira cliente da vida. Sofreu muito, né, Marcinha? Eu cheguei a passar batom também, Marcinha. Que a boca dela tá meio manchada. Passava maquiagem, tá de blush. Algumas coisas saíram, outras não. E aí, eu trouxe ela aqui pra casa, pra me fazer companhia. E aí, eu tenho essa outra boneca. Ela não tá com a roupa original, essa roupa... Alguém me deu um tempo depois. Eu lembro se foi minha avó, se foi minha mãe. Mas não é a roupa original dela. Essa aqui chama Lollipop. Esse era o nome da boneca mesmo. Também adorava pentear cabelo de Lollipop. A franja dela não era assim pra cima. Era uma franja normal. Mas eu acho que ela sofreu um pouco também no meio do caminho. Tá inteirinha até, né? Tá bem bonitinha. Lollipop era minha companheira de danças. A gente dançava muito quando era criança. Essa ela é uma boneca de pano, só que ela tem a cabeça de boneca mesmo. Não sei como é que chama esse tipo de material de plástico, sei lá. Mas também é uma que eu ganhei logo que eu, sei lá, devia ter dois, três anos e está comigo aqui até hoje. Bom, agora vai aparecer aqui o meu look completo. Olha que maravilhosa. Moletom. Calça de ginástica, pantufa e eu joguei um chá ali em cima. Bem em plena. No meu vídeo sempre tem aqui, às vezes aparece o fundo, este espelho. E eu vou contar a verdade sobre esse espelho agora. Eu não comprei ele pra ficar bonito nos vídeos ou pra decorar, nada disso. Eu comprei ele apenas para... Esconder a tábua de passar roupa. Ela fica aqui atrás. Eu não tenho lugar pra guardar essa tábua de passar roupa. Então eu comprei esse espelho, que eu fui no mercado e ele estava super barato. Acho que eu paguei 30 reais, 50 reais nele. Nem lembro, mas foi muito barato. E daí eu coloquei na frente e pronto, resolveu o problema. Agora a tábua de passar roupa não aparece. Inclusive, essa tábua de passar roupa e o meu ferro de passar roupa eu usei sem exagero uma vez na vida. Eu usei, foi um trabalho desgraçado e aí eu decidi que a vida é curta demais pra passar roupa. E desde então eu não passo roupa. Não passo mesmo. Eu chacoalho, quando eu tiro da máquina, penduro no cabide e pronto, tá linda. Eu uso do jeito que tiver. Aí outra coisa que eu queria mostrar também, que fica aqui no fundo das minhas gravações. Inclusive está torto aqui o quadro, deixa eu arrumar. Esses quadrinhos. Isso sim, eu comprei de propósito pra fazer decoração de fundo de vídeo. Eu adoro fazer recorte de revista. Eu pego as revistas, fico recortando as coisas que eu gosto. Tipo rosto, formas, olhos, pernas, enfim. E daí eu fiz essas três colagens. Comprei os quadrinhos, cada uma de uma cor. Comprei lá na Leroy Merlin. E coloquei aí. Ficou bonitinho, eu gostei. Ficou legal. Aí mais uma coisa que também fica aqui nesse quarto que eu gravo. Eu sempre tive mania de bijuteria. Eu tenho muitas, como vocês podem perceber. Essas duas caixas são de bijuteria. Eu comprei isso faz muito tempo. Também no supermercado, numa feirinha que tinha. Era uma pessoa que fazia. E daí eu guardo tudo aqui. Então aqui tem brinco, colar. Inclusive aqui tá caindo. Mais brinco, mais brinco, mais colar. Mais colar e pulseira. Mais anel, pulseira, também brinco, etc. E aqui em cima tem mais. Anel, pulseira. Colar. E aqui tem mais brinco e colar. Então aí fica tudo organizadinho. Aí quando eu quero vir... E ainda tem esses daqui, que não couberam em lugar nenhum. Então dois colares ali. Então fica tudo aqui. Aí se eu quiser pegar alguma coisa, já sei que tá aqui. Vem aqui e fuça. No final eu acabo usando sempre os mesmos, né? Faz muito tempo que eu não compro bijuteria. Parei porque eu já tenho muitas. Mas eu adoro. Eu tenho bastante. Outra coisa que eu tenho muita é creme, né? Como vocês já devem ter percebido. Então eles ficam espalhados pela casa. Aqui a gente tem creme. Creme de cabelo e shampoo fechado. Pra eu usar quando acabarem os meus. Aqui no banheiro tem mais o quê? Tem creme também, gente. Olha só. Pra cabelo. Pras mãos que eu tô deixando aqui. Como eu tô lavando muita mão pra não ficar ressecada. Corpo, protetor solar, desodorante. Mais protetor solar. Esse aqui é de cabelo. Pra fortalecer, diminuir a queda. Cicabio que eu uso pra tudo na vida. Aqui dentro tem mais creme. Aqui ficam os que eu uso no meu dia a dia. Esses da Terra Aroma são maravilhosos. É um kit anti-acne. Então aqui tem o hidratante. Aqui tem o tônico deles. Ali no fundo tem dois produtos pra acne. O actine e o cicabio. O meio hidratante da Clinique. Esse aqui é o ácido que eu uso da Profuse. Ali no fundo tem um ácido pra espinha também. Que eu não tô mais usando. Graças a Deus. Que não precisa. Os creme de olhos da Clinique. E a vitamina C da Clinique. Ali em cima tem mais o quê? Isso mesmo. Mais cosméticos. Tem as amostrinhas que eu ganhei da Lamer. O tônico de melaleuca da... Ai, esqueci o nome da marca. Body Shop. Água micelar. Esse é o tônico da Simple. Simple. E ali tem o demaquilante. Aqueles oleosos da Clinique. Aí você pensa que acabou. Não, não acabou. Aqui embaixo da pia tem mais o quê? Tem mais creme. Aqui ficam os meus balmes demaquilantes. O da Terraroma e da Clinique. Esse da Terraroma é muito bom. Gravi um vídeo até falando sobre isso. Não sei quando que vai sair esse. Qual que vai sair primeiro. Aqui eu deixo algumas tranqueiras. Às vezes minhas coisas de depilação. Que eu faço depilação eu mesma. Sozinha em casa. Depois do acidente. Eu faço depilação eu mesma. Sozinha em casa. Aí eu tenho esse negócio aqui. Que você põe na tomada. Ele esquenta a cera. A cera, né? Aqui dentro. Tem aqui os papéis. Pra puxar. Que inclusive tá acabando. E o olhinho. Que é pra você tirar a cera depois. Que essa cera, ela gruda. E não sai nem por Deus, né? Tá uma bagunça aqui dentro. Aí tem um hidratante. Da Body Shop que o Meme deu. Mais um protetor solar. Desodorante. Sabonete. Eu tenho mania de lencinho de bebê. Eu tenho um monte. Eu sempre levo na bolsa. Porque a gente nunca sabe. Quando a gente vai pra sair no banheiro. E não vai ter papel, né? E mais umas tranqueiras ali. De beleza. Isso vocês não precisam ver. E aí a gente vem aqui pra dentro do box. Tá tudo bagunçado, né? Arrumei a casa pra mostrar. E a gente tem mais o que, gente? Isso mesmo. Mais produtos. Ali tem um... Olha a bagunça. Ali é a área de serviço. Ai meu Deus. Calcinha aparecendo. Pera. Pronto. Ali tem shampoo e condicionador. Aqui tem a minha máscara que eu uso no cabelo. Mais shampoo. Mais condicionador. Mousse de limpeza do rosto. E ali também é pra limpar o rosto da Terra Aroma. Aí vocês vão pensar assim. Acabou essa louca, né? Não. Tem mais coisas aqui. Gente, tô até ficando mal. De falar de tanta coisa que eu tenho. Aqui tem algumas coisas que eu deixo de... Que tá acabando, né? E eu compro um novo e gorda aqui. Então tem um protetor solar novo. Um cicabio novo. Tem a minha máscara. Algumas águas termais. Creme de rosto. Da Profuse. Aqui tem alguns óleos vegetais essenciais. E os meus perfumes. Então sim, eu tenho muito cosmético. Tem gente que tem mais. Com certeza. Mas eu tenho muito. Mas eu uso tudo. Eu não fico comprando compulsivamente pra guardar. Eu compro quando tá acabando. E todos os que eu tenho eu uso em algum momento da vida. Pode ser que eu não use o dia inteiro. Pode ser todos os dias, né? Mas eu uso, tá? Então eu não fico comprando à toa. Voltei aqui pro quarto da Marcinha. Pra mostrar uma outra coisa. Eu tenho mania de guardar folha seca. De planta, de flor mesmo, folha. Eu tenho esse potinho aqui de vidro. Inclusive ela tá aqui com os galhinhos da minha planta. Que eu vou colocando. Tem de várias plantas aqui. Eu acho lindo. Eu adoro guardar. Eu sempre guardo. E aí, como aqui já está lotado. Eu coloquei em outro lugar também. Aí eu tenho esse... Isso aqui é uma fruteira? Talvez. Não sei. Ganhei de presente. E aqui tem mais. Aí aqui tem da minha orquídea. Que foi a última que caiu e secou. E aqui tem de uma flor também. Que eu tenho que eu não sei o nome. Que caiu e tá secando. Inclusive depois eu vou separar as pétalas dela. Não faço nada, tá? Elas caem. Elas secam naturalmente. E aí eu coloco em algum lugar. Porque eu acho que fica muito bonito. Aí falando de planta. Eu odiava planta. De repente eu virei a louca das plantas. E aí eu comecei a ter um monte de planta. E eu dou o nome pras plantas. Bem louca, né? Mas só pras grandes. Aí aquele ali é o Peter. Esse aqui que é uma arvorezinha. Essa aqui é o Si. Eu tenho mais planta pra cá. Tenho duas orquídeas que não estão dando flor. Que eu queria muito que elas dessem flor. E elas não estão dando. E essa aqui é a Marta. As outras não tem nome. Porque não sei. Não me pergunte. Mas eu tenho que deixar todas elas meio aqui. Porque é o único canto que bate mais sol. E elas só gostam desse canto. Então elas ficam todas aqui reunidas. Como uma grande e mais linda família. Pronto. Era isso, gente. Mostrei bem rápido. Provavelmente esse vídeo vai ficar bem curtinho. Mas era isso. Eu queria só mostrar algumas coisinhas que eu tenho aqui. Algumas são mais diferentes. Outras nem tanto. Mas só pra mudar um pouquinho também, né? Falar outra coisa assim de maquiagem. Porque a gente tá trancada em casa e a criatividade tá acabando. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.